Baderna, vocês não liguem para isso, vocês são de casa, claro, estou com meu microfoninho aqui ó, meu microfoninho, porque eu estou longe, estou longe do celular, eu estava dando uma olhada nos filmes, nas mixtapes, aí eu vi muita coisa ali, sabe, tem um negócio lá que tem, sério, tem 6 horas, 6 horas, tem um outro lá de 3 horas só com fotos, só com fotos, e ó, não dá nem para comentar as fotos, eu não posso comentar as fotos, tem muita coisa que eu não posso comentar, eu ia revisar o tal do how to clear a room em menos de 90 minutos, em 90 minutos ou menos, é chato, chato para caramba, mas é famosinho, tem gente que acha um clássico, é uma porcaria, tá? Aí eu pensei, sabe que eu pego o Guzomilk? Talvez, talvez, claro que um só, não vou ficar revisando a mesma coisa, porque também é mais do mesmo, só muda algumas coisinhas. Aí eu estava vendo, acho que eu vou, será que eu pego os Guzomilk? Guzomilk? Será? São dezenas, aí eu falei, ah, meu Deus, um por um? Não, 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 não. Não, 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 aí eu falei, eu vou pegar, fui passando, vendo quais eram, e achei um de um bom gosto, um bom gosto assim, para você assistir o, 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 que aí já é um filme mesmo, né? Não é uma mixtape, é um filme de bom gosto para você assistir com a família, né? Esse é o 21, é o Guink, Guink, 21. Guink, 21. Quanto tempo ele tem? Viu só? Viu só? Vocês imaginam que é isso que eu vou falar durante essas duas horas? Como é que é o começo do filme? Aparece o que é escrito em... Isso aí, isso aí, isso aí. A mulher da capa, vocês clicaram aí. Põe de novo a mulher da capa. Oriental, uau, uau. Vocês gostaram, né? Então, quando ela está nessa roupa, essa primeira roupa do filme com aqueles caras estranhos ali, está pendurado o sapo por todos os lados ali. Muitos sapos. Eu acho que foram usados uns 300 sapos no filme. Não sei, não tenho a mínima ideia. No final tem até os bastidores. Mas eu vou falar do filme, tá? Nesse começo que vocês viram aí, ela ali com aqueles rapazes, rapazes limpos, né? Eles aí começam, ela está ali, é aquela coisa bem oriental, pega dois sapos e bate no outro. Tuc, tuc, tuc. Aí os caras também duque, 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 pega o sapinho. Até que um resolve dar uma esmagadinha, uma rasgadinha no frog. E aí passa aqui nela, vai passando, fechando, beijinho, tal. E isso vai aumentando. Isso vai aumentando. A ponto, vamos aumentando aos pouquinhos, vamos. Ela começa a se deliciar com os sapos. Agora, sabe? Só que não com os sapos. Com os fluídos, com as entranhas, com os órgãos, com tudo de dentro dos sapos. O sangue. E os caras vão, todos os sapos vivos, hein? Todos os sapos vivos. E isso vai aumentando a ponto de ela começar a mastigar. Carne crua ali, claro. Está vivo, né? E você ouve o sapo gritando de dor, né? Gritando de dor. Vários. Porque os caras não é que pegam e pulmaram. Não, eles rasgam, eles estraçalham, dilaceram, rasgam, rasgam, tudo, pegam e vai arrancando tudo de dentro e esmagando na boca dela, nessa oriental. Mastiga. Ah, que coisa deliciosa! E passa em tudo, vai tirando. Opa, reclico de fora e vai indo. aí, de repente, ela deita, vai puxando, assim, você vê aquela... Tudo, tudo por dentro, o sapo, tudo, aquela carne moída por dentro, os órgãos, tem umas bolinhas por dentro, não sei o que é aquilo, não sei. E o que mais me assusta é a falta total do medo de acontecer alguma coisa, porque eu ouvi falar que um cara comeu uma minhoca, minhoca de terra, né? Inclusive, o guinque-guinque tem com minhoca também, tem com barata, tem com peixe, tem com tudo que vocês batem. Mas eu achei o do sapo de um bom gosto, é muito bom gosto, muito, muito, muito. Aí, ela vai comendo tudo esse negócio, vai mastigando e ele não tem medo nenhum de pegar alguma coisa. Nenhum. De jeito nenhum. Vai por gíria. E vocês viram, é sapo, assim, uns pátia sapo. Não é sapinho, não. Aí, ela deita ali, já toda com a cara, com sangue, com carne, com órgão, sei lá o que é aquilo. Aí, o pior, está mastigando o índice, sendo sapo, o intestino, deve estar cheio de férias, de sábio, e comendo. Nem aí. Qual que é o problema? Olho, tudo. Aí, ela já troca de roupa. Aí, ela já está assim, ó. Uau! The Lady in Red. Está de vermelho. Está chique. E aí, continua. Ela já pega um sapinho e começa. Tem mais foto dela assim? Deixa eu ver. Foi ver aí. Você viu que amorzinho, que carinho. Né? Aí, já pega e... continua. E continua. Vários, dezenas. E não para. E os caras lá, abrindo. Aí, começa a dar uns beijão na boca. Com as coisas, com os negócios do sapo. Né? Com as carnes moídas de dentro do sapo, com os órgãos, tudo. Beijando, beijando. Aí, começa a tirar a roupitia até que ela fica de... Né? E aí, começam a... Colocar. Colocar. Né? Na chanita, no cunetito. Sapos. Pedaços de sapo também. Lá dentro. Com bastante sun. Na carne. E vai colocando. Vai enchendo tudo. Vai pondo bastante. vísceras. E pedaços. E sangue. E fluido. Tudo. E na boca. E beija. E mistura com tudo. E vai. E põe. E raspa. E vai. Aí, o cara, ela vai para uma cama. E nessa cama, deve ter centenas de sapos. Centenas. Já todos detonam. Rasgados. E tudo. Carne. E tudo. Na cama inteira. Em cima dela inteira. Ela está encoberta. Coberta. de porcaria. De dentro do sapo. E comendo. E mastigando. E o cara sentando atrás. E claro. Por ser um filme oriental. Eles têm que colocar um mosaico. Não se pode mostrar. Xanitita. Cunete pode. Agora, Xanitita não pode mostrar. Nem pistuleco. Isso não pode mostrar. Porque aí é muito pesado. Agora, estraçalhar tudo. Tudo que vocês imaginam. Sem ser apenas o Gink-Gink. Outras coisas que tem japonês. Que eu tenho aí. Pelo amor de Deus. Mas é mais do mesmo. Por isso que eu não vou ficar revisando. Porque o que eu disse. Tem isso. Decapa. O cara arrancou isso aqui. Não sei o que. E pá. E acidente na rua. E todo mundo. Carne moída. Por que eu vou falar tudo de novo? Mas aí. Porque mudou. Porque agora são orientais. Mas é a mesma coisa de sempre. Já falei. Tem muita coisa para revisar. Tem. Mas vamos com calma. E aí o filme vai indo. Vai indo. O cara sempre mandando bala. Ela. Acabou. O sapo inteiro na boca. Assoprando. O sapo dá uma inchada. A coisa. E o sapo. Eu queria gravar o som do sapo. Desculpa. É muito trabalho. Para pouca. Para pouca. Pouco retorno. Os vídeos são assim mesmo. Cru. O máximo que eu ponha uma fotinha. Está bom demais. Mas eu queria colocar os gritinhos do sapinho. Para vocês verem. Mas não. Antigamente até fazia isso. Agora deixa para lá. Deixa. Deixa. E vai indo. E com muito prazer. Com muita vontade. Volúpia. Vai indo. Fazendo tudo isso. E rola. Amore. No meio de toda aquela carga. Aquela porquice. Sapo. Desmagado. Retalhado. So. Pedaço. Desmigalhado. E ela pisa. Esmaga. E coloca dentro da meia calça. Um monte. Nas dois lados do bumbum. Em tudo. E vai. E põe na chaninha. Em tudo. E vai. E se esfrega. E come. Engole. E põe. E faz isso com centenas e centenas de sapos. Eu não sei. Para mim. O ato de ser o sapo. Já é uma coisa estranha. Mas o que é mais estranho. É não ter nenhum medo daquilo lá. Ter alguma doença. E de repente. O moleque. O moleque come a minhoca. Qual o problema? Come a minhoca. O Bear Grylls. A prova de tudo. Não comia umas lagartas. Uns negócios assim. Então qual o problema? Deve ter problema. Se bem que o Bear Grylls. Acho que era uma farsa. Tinha lá. Não fazia nada. Eu acho. Ou pouca coisa. Mas comia aquelas coisas. Eu não comia. Minhoca era o de menos para ele comer. Ia falar. Isso aqui tem muita proteína. Isso aqui. Come a minhoca. Você fica 16 anos. Sem precisar comer mais nada. E aí come a minhoca. Aí o moleque foi comer a minhoca. Morreu. E a menina comeu 200 sapos. E pedaços. Tudo lá. As coisas de dentro. Eu já falei. Tem duas bolinhas ali. Que eu não sei o que é aquilo. É glândula. De alguma coisa. O sapo é venenoso. Eu não sei. Eu só sei que dos guinque-guinque esse aí eu achei de bom gosto. Eu achei de bom gosto. Esse negócio de vomitito, pibizito, gorgosito. Isso aí já foi. Isso é coisa do passado. Isso é coisa do passado. Ninguém tem mais vontade de ver isso. Então, ó. É fácil. Procurem e deliciem-se com os sapos. Porque é maravilhoso. Maravilhoso. Aí depois nos bastidores aparece ela dando risadinha. Tipo, ah, eu vou fazer um filme muito legal. Muito legal. Com esses dois rapazes sensacionais de branco aqui. Tudo pintado. E eles também. Eles também comem. Adoram. As tripas ali. Como gostam. Como gostam. E ela toda cheirosa, né? Porque tem uma tecnologia que você sente o cheiro. Nesse guinque-guinque você sente o cheiro. Aí toda cheirosa. O cabelo. Aquele cabelo oriental grosso. Lisinho. Tudo com pedaços de sapo. Por todos os lados. Na xeritita. Na xeritita. Na xeritita. No corpo inteiro. Peitito. Tudo. 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 É um negócio sensacional. É um negócio sensacional. E isso me fez lembrar de uma coisa que não é tão sensacional. Você vê como por ser outro bicho a coisa é diferente, né? Aí não faz parte dos guinque-guinque não. Mas tem coisa parecida com isso. Com bichos do tipo coelho, filhote de cachorro, gato. Até com bichos maiores. Eu não sei como essas minas têm... Sabe? Até o sapo é sacanagem. Eu acho. Porque o bicho fica gritando lá de dor. E não estou nem aí não, cara. Morrendo de rir. Morrendo de rir. E ela tirando o sarro ainda. Fazendo assim. Tipo que é um bichinho bonitinho dela, né? Tá depois a acabar. Como fazem com cachorro, com gato, com tudo isso? Sei lá. Esse é o guinque-guinque 21. O 21. Então vocês lembrem do 21 e... Manda bala aí. Assista com a mamãe, com o papai, com a titia, com o titio, com a vovó e com o vovô. Né? Fala, ó, vamos ver um negócio bacana aí do Animal Planet. Aí você fala aí. Aí a vovó olha. O que é isso, hein? É sapo. É... Vai mostrar a vida dos sapos. Como é que é lá no... Na China. No Japão. Sei lá onde é que é isso aí. Tá bom? É no Japão. É no Japão. É, né? No Japão. É. Guinque. Tá bom? Então esse foi o guinque-guinque 21. Eu não vou falar do dado de minhoca. Acho que o dado de minhoca... Eu não lembro qual o número de minhoca. Com o 18, se eu não me engano. É com o peixe. Ah, tem muitos, tem muitos. Nossa, com barata é finíssimo também. Barata dentro da... Da coisa. No netito também. No botico. A boca. Em tudo. Né? Eles comem. Eles gostam disso, né? Então não tem problema nenhum. Mas o sapo eu achei bom porque o inseto não tem... Aquilo que tem dentro do sapo. Que é praticamente um... Você fala, opa, é carne isso, né? Oh, Deus. Tem órgãos. Grandes expós. Sim. E come, mastiga e tem. Ah, ah, ah. Ah, ah. Tá bom? Se inscrevam no canal para mais conteúdos ricos, eruditos e maravilhosos.